E olha, em épocas festivas, é comum as famílias se reunirem, né? Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Aniversário, enfim. Lá em casa é assim, a gente sempre, nessas épocas, estamos todos juntos, né? São muitas ocasiões. Se você não está com uma relação familiar tão próxima, esta é a oportunidade de se aproximar, gente. E a Páscoa é a semana que vem, né? E nós vamos te ajudar agora, porque eu recebo no estúdio o psicólogo Cleiton Demetrio, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Gisele, boa tarde aos telespectadores da NDTV, muito obrigado pelo convite. Então, e assim, é uma época que a gente fica mais emotivo, quer ficar perto da família, mas às vezes teve uma desavença. Por que em épocas festivas, por exemplo, como a Páscoa, estamos mais abertos a ressignificar mágoas e perdoar pessoas? Então, existem dois motivos para isso acontecer. Um deles é o fator social, o Brasil é um país majoritariamente cristão, e a Páscoa já tem a tradição, né? Do perdoar, do amar, do estender a mão ao próximo. Tradicionalmente, isso já acontece. E tem o fator psicológico também. As famílias, cada vez mais, têm dificuldades de se reunir. Pelo tempo corrido, pela dificuldade, pelas distâncias. E a gente acaba encontrando na Páscoa, nessas épocas festivas, a oportunidade de viver momentos que a gente vivia lá atrás, quando a gente se reunia com os nossos pais, com os nossos avós. É uma forma de a gente viver essas memórias afetivas da infância, da adolescência, agora na vida adulta. Então, a gente aproveita essas oportunidades de datas comemorativas para isso. E geralmente, você falou bem, né? Apesar de o Brasil ser um Estado laico, né? Mas a gente vê que as nossas, digamos assim, datas comemorativas quase são todas cristãs, né? A maioria. A maioria, né? E daí acaba que remete também esse lado humano das pessoas, mesmo que não seja cristã, da fé cristã, mas acaba entrando no bojo, assim, digamos assim, né? Isso mesmo. E assim, qual a importância de pedir perdão? Pedir perdão é importantíssimo. Quando a gente pede perdão para o outro, a gente se coloca numa posição de igualdade. A gente se coloca na posição de alguém que pode errar, numa posição de humanidade. E isso faz com que a gente tenha a oportunidade de olhar para os nossos próprios erros, olhar para a nossa própria vida internamente. E olhando os nossos erros, a gente consegue crescer. A gente consegue buscar ferramentas e construir formas de evitar recair no mesmo erro, né? Para não ter a recorrência, a incidência do erro. Sim. E assim, mas algumas pessoas, no geral, né? Você falou, algumas pessoas têm muita dificuldade. Muita dificuldade de pedir perdão. E de perdoar também, né? E aí? Quando isso pode ser patológico até? Acontece. Acontece porque a gente se apega muito ao fator que gerou o problema, que gerou a mágoa e a angústia, né? E muitas vezes as pessoas pensam que pedir perdão ou perdoar alguém é esquecer o que aconteceu, é passar pano, é justificar o erro. E não é perdoar alguém, é deixar ir. É não guardar a mágoa. Porque eu costumo dizer que a mágoa ou rancor serve somente a quem sente. Claro. Quem sente a mágoa, quem sente rancor, sofre sozinho individualmente. Se eu tenho uma mágoa ou um rancor de você, por exemplo, eu vou sofrer sozinho. Você não vai sofrer comigo. Mas eu já peço desculpa, tá? Eu não tenho problema de pedir desculpa. E as pessoas que têm facilidade para pedir perdão ou para perdoar alguém, elas sofrem menos. Carregam menos mágoa, menos rancor. Consequentemente, têm uma saúde mental e emocional mais estabilizada. É, gente, o ato de perdoar está na Bíblia, né? Para quem é cristão, enfim, a gente tem que saber perdoar, né? Mas por isso que a gente quis trazer esse tema aqui também, para fazer com que as pessoas também, que não conseguem, né? É buscar essa saúde mental. E daí, agora eu quero te perguntar, até que ponto guardar o rancor, mágoa, pode atrapalhar a vida de uma pessoa? Pode trazer algum tipo de transtorno, alguma consequência dentro do campo da psicologia? Pode. A gente já tem algumas pesquisas que apontam que guardar mágoa, guardar rancor, libera alguns neurotransmissores na nossa corrente sanguínea. Principalmente, agora me fugiu o nome. Sim, mas libera alguma coisa. Liberam alguns neurotransmissores na corrente sanguínea, que a longo prazo podem gerar alguns problemas cardiovasculares, pode gerar inclusive infarto, em casos mais graves, é claro. Olha só, gente, viu? É físico, além de tudo, né? Pode ocasionar algum tipo de problema que o seu corpo vai pedindo socorro, né? Mas assim, então, voltando à questão do... Dentro do consultório, sim, claro, você não vai falar em casos específicos, mas você vê que as pessoas têm mais dificuldade de pedir perdão ou de perdoar? As pessoas têm mais dificuldade... Os dois, na verdade. Os dois? Os dois, é. Eu acho que é bem igual, assim, pelo que eu percebo no consultório. Porque eu acho que eu tenho mais facilidade de pedir perdão. Uhum. E agora o perdoar... Olha eu fazendo uma consulta à vida. É, perdoar, perdoar também. É. Mas às vezes eu sou um pouquinho orgulhosa. O que eu percebo no consultório é meio que uma igualdade, assim. As pessoas têm a mesma dificuldade de perdoar e de pedir perdão. Sim. É, então, gente, a gente tem que aproveitar essas épocas, então, e para, né, estreitar relações de família e também perdoar. Agora vamos falar de família. Porque é assim, né, família sempre tem uns perrengues, assim, né? Às vezes não é muito fácil de perdoar, mas a gente tem que perdoar, né? Você vê muitos casos de confusão de família, Cleiton? É o que mais acontece. Ah, é? Família, por a gente ficar muito próximo, né, por ter essa proximidade desde sempre, é mais comum que gere desentendimentos. Principalmente quando a gente começa a criar as nossas próprias famílias. A gente sai da família de origem e cria a nossa própria família. Isso faz com que a gente crie valores próprios, crie ideias próprias de como conduzir a vida. E muitas vezes isso acaba chocando com as ideias da família original. Sim. Da família onde a gente foi criado. Só que como é família e a gente não consegue fugir muito, a gente meio que se obriga, muitas vezes, a perdoar ou a pedir perdão. Sim, isso não é legal. Mas não é um processo fácil também. A maioria das pessoas tem essa dificuldade. É que assim, gente, família é família, ponto. Mas as pessoas são diferentes, né? Cada um tem o seu jeito. Você vai formando outros núcleos de família, vai ficando mais velho. E nem sempre a gente tem que saber entender o outro, respeitar os gostos, tentar entrar em consenso, né? Mas ali, o amor tá ali, a tua estrutura tá ali, a tua base tá ali, né, Cleiton? Então, assim, tem que saber, a gente tem que saber lidar, relevar algumas coisas, não é? Porque eu vejo, né? Não tô falando da minha, não. Isso em qualquer tipo de relação, né? Qualquer relacionamento que a gente tem, a gente tem que relevar, a gente tem que aprender a perdoar, tem que aprender a ouvir também aquilo que o outro tem pra nos dizer. porque só assim a gente consegue estabelecer relações saudáveis. Sim, com certeza. Eu achei bem legal. O Cleiton trouxe essa questão do perdoar, né? Porque perdoar é difícil, né, Cleiton? Mas a gente vai trabalhando, né? É necessário. É necessário. Muito legal, né? Pra gente começar. A Páscoa tá chegando, vamos perdoar todo mundo aí. Começar o ano, digamos assim, tão pascal, com o pé direito. Cleiton, muito obrigada mais uma vez. Qual é a sua roupa pro pessoal te conhecer? Arroba psicólogo Cleiton Demetri. Cleiton Demetri, Cleiton com Y, né? Isso mesmo. Aí o pessoal pode interagir com ele também. Mais uma vez, volte sempre, tá? Muito obrigado, Gi.